A rosa que se não colhe Quero partilhar com vocês um poema de Fernando Pessoa E vai assim A rosa que se não colhe Nem por isso tem mais vida Ninguém há que não te olhe Que não te queira colhida Tá? Então Prestem atenção A rosa que se não colhe Nem por isso tem mais vida Não há ninguém que não te queira colhida Então este poema Fala sobre a possessividade Nós vemos uma coisa bonita E queremos-a para nós E o que é que acontece quando eu colho a rosa E a trago para mim Ela morre Quando eu a possuo E a privo da liberdade que ela tem De ser exatamente como é que é estar ali Por momentos eu fico com essa beleza Mas essa beleza foge rapidamente de mim Porque a rosa vai secar Vai murchar Vai apodrecer Estão a ver? Então Possuir é o oposto da mar Tu és meu Isso não é mar Isso é O oposto da mar É controlar É medo Então a gente tem que aprender A dar liberdade ao outro E isto pôs-me a pensar Pôs-me a pensar Que é Vou-vos dar uma definição de amor Que é a minha definição de amor Sobre o amor geral Eu pensei profundamente Mas afinal O que é o amor para mim? E convido todos a pensarem Porque essa autodescoberta é fundamental Afinal, o que é o amor para mim? Tudo o que eu sei Tudo o que eu já vivi O que é o amor? Então eu vou partilhar com vocês Amar é ser feliz Quando testemunhamos o outro A exercer a sua liberdade E a exprimir os seus talentos E capacidades livremente De acordo com a ética e a moral Sendo feliz no processo Concordam com esta definição de amor? Vou repetir Amor é ser feliz Quando testemunhamos o outro A exercer a sua liberdade O seu livre-arbítrio A fazer as suas escolhas E a exprimir os seus talentos e capacidades Livremente E de acordo com a ética E a moral Sendo feliz no processo Ou seja, a pessoa é livre Segue os seus talentos Voa, exprime o melhor que ela tem neste mundo Que é o que nós queremos Exprimir os nossos valores Brilhar com a nossa luz E eu vejo isso E a pessoa fala De acordo com a ética e com a moral Ou seja, não ferindo ninguém Não se ferindo a si mesmo Mas respeitando os valores estruturais da sociedade Ou seja, o oposto de libertinagem E ainda é feliz no processo E eu testemunho essa felicidade A outra pessoa Ou seja, ela quem for A ser livre Irmão, tio Não interessa E isso faz-me feliz Eu acho que isso é amor Eu acho que isso é amor Posso estar errado Mas eu acho que isso é amor Ser feliz quando o outro é feliz Nestas condições Eu acho que isso é amor Eu não ficaria feliz Se alguém ficasse feliz A violentar os demais Não ficaria feliz Ficaria triste Desapontado Desiludido Enraivecido Com nojo Certo? 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 Então Todos nós temos que criar Esse estado interno Que no princípio é Como se diz É quase fingido De dar liberdade ao outro Ok Vai E eu não quero saber Nem sequer para onde vais Vai Pronto Como é que eu vou ficar A primeira vez que eu faço isso? Vou ficar assim Um bocado Estou habituado a controlar Nossa Isto é um tiro Entrego ao absoluto Entendem? Dou liberdade a outra pessoa Outra pessoa que seja Eu estou aqui Outra pessoa que seja 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 Outra pessoa que seja